E aí galera, bem-vindos novamente ao VeioNoZap.com Você quer saber quantos centímetros satisfaz uma mulher? Vamos assistir, dá play aí Claudinha Estudos confirmam que 16 centímetros é o tamanho que mais satisfaz uma mulher A seguir, segue a imagem E olha, acho que esse vídeo está certinho Tem muita, muita mulher que gosta de 16 centímetros Igual esses que passaram aí É o seguinte, VeioNoZap.com O canal que vai liberando a memória do seu celular Manda um vídeo para a gente VeioNoZap.com Dá seu nome e a cidade que você está Que a gente vai fazer igual a Globo, valeu? Enquanto isso, se inscreva no canal Curta, compartilhe e ative a campainha Assim, quando chegar o vídeo, você vai ficar sabendo VeioNoZap.com 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 VeioNoZap.com